Depois desse super boom, né? Porque vocês estavam falando, vocês queriam fechar o ano com 500 mil. Hoje vocês estão com, sei lá, 890, tá ligado? Como é que mudou a vida de vocês assim? Tipo, mano, peraí, velho. Tá acontecendo uma coisa aqui que agora a gente tem que focar muito. Vocês ainda, você falou que ainda... Mostra a casa, como é que fala? Apresenta? Apresenta imóvel. Apresenta imóvel. E você, Vitinho, como é que tá isso? Pra você citar 100% do Footwork agora? Não, ainda não. No caso, eu tô trabalhando com o meu produtor ainda. Então, assim, mudei de lá. Quer dizer, mudei pra lá recentemente. Antes eu trabalhava numa empresa de estágio, né? Então eu dava estágio pro pessoal de faculdade. E assim, mas assim, a gente foi vendo que era uma parada que tava ocupando muito tempo. Assim, os nossos tipos de roteiro não são roteiros simples. Não são, sim. A gente tem que fazer palavras certas, fazer um conteúdo bacana pra todo mundo. Então, assim, além de estar realmente atento pro futebol, Então, assim, a gente tem que estar ali, não. Aquele time tá indo muito bem. Aquele jogador tá indo muito bem. Então, tem que fazer história. Então, assim, nesse sentido, Nesse sentido, cara, Eu tive que sair de lá. Eu trabalhava 8 horas lá. Então, assim, era uma parada. Fiquei impossível. Fiquei impossível. Esse cara tem muita inflamação, mano. Inclusive, ele tá dando um salve aqui. Isso explica muito. Isso explica muito. É que ele tá aqui, tá mandando salve pra vocês. E fala, inclusive, difícil mesmo foi fazer o Vitinho gravar um vídeo com menos de 3 minutos. É verdade. Ele é muito importante pra gente porque ele pega no pé mesmo e cobra. Isso é bom. A gente tem que fazer calendário. A gente tem que fazer, enfim, toda a programação certinha. Hoje a gente tem uma plataforma onde a gente se organiza bonitinho. E, assim, as coisas vão mudando muito, sabe? A gente, no início lá, a gente, cara, a gente pegava o tema do dia ali e vamos fazer o vídeo. E aí, cara, o tempo todo a gente tinha que procurar conteúdo. Então, assim, hoje a gente se organiza melhor. Claro, a gente ainda tem que se organizar mais. Mas, assim, hoje a gente já tem uma plataforma, a gente faz o calendário, a gente tem o editor hoje. Porque antes a gente editava tudo. Até dois meses atrás a gente editava tudo, 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 tudo. Todos os efeitos. É um mês só, né? Um mês, na verdade. Um mês agora. Então, assim, todos aqueles efeitos ali que a gente soltava, era a gente mesmo que colocava. Então, assim, a gente teve que aprender muita coisa. E, principalmente, falar, né? Porque se vocês viram os nossos primeiros vídeos, terrível. Moleque, eu não sabia falar. O Veloso falava igual o Eminem. Eu não respirava, não. Eu fazia o vídeo sem corte. O bagulho é isso. Nápoles, incrível, eu não disse que era o Iosemense. Eu dei até um vídeo meu que um brother meu pegou e tirou a minha voz e colocou o Eminem. O... É, a música do Eminem. Mano, igualzinho, velho. Igualzinho. Falava rápido pra um caralho. Nossa. Então, assim, a gente teve que aprender a falar. A gente teve que aprender a se portar dentro desse universo. Então, assim, a evolução que a gente teve, eu acho que de... De dez meses pra... Pra cá, velho, foi assim... Mudou tudo. Tudo. Mudou tudo. Então, assim... Antes, eu não me encarava como influencer, não. Mas hoje, cara, eu tenho que falar, mano... Eu tenho que seguir isso. É muito grande, velho. Então... Dá todo o foco total pra futebol. Não, total, mano. É isso, é isso mesmo. Não tem como, assim. É. E, por exemplo, é imobiliário do meu pai, mas eu tenho total sorte do meu pai ser meu... Apoiar demais, assim, sabe? Então, tipo, ele adora tudo. Ele adora futebol. Então, pra ele também, ele vive o sonho junto comigo. Então, tipo... Eu já... Ele sabe que eu tô saindo há pouco. Ele já pegou um outro corretor. E é futebol, cara. Não tem jeito. Porque é muito tempo do dia que a gente gasta. Sim. Muito. Tem que ser. É, mano. Ainda mais o conteúdo de vocês que é estudado, né?